Seguimos da leitura do livro O Perispírito e Suas Modelações, Luiz Gonzaga Pinheiro. Capítulo VI. Animalização da Matéria. Pergunta. Qual a causa da animalização da matéria? Resposta. Sua união com o princípio vital. Isso está no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Pergunta 62. Animalização da matéria. Os elementos químicos que formam os corpos brutos e os seres vivos são os mesmos. No entanto, nos seres orgânicos, esses elementos adquirem propriedades específicas que lhes são conferidas pela maneira como se combinam, se organizam para gerar a vida. Os corpos orgânicos são dotados de fluido vital, o qual se desenvolve em virtude de sua organização íntima, possibilitando a exteriorização deste, latente na matéria, enquanto tais condições de ordenação molecular não se estabelecem em definições precisas. É por essa razão que o homem, ou seja, os seres humanos, mesmo sabendo a composição química dos seres vivos, não conseguem, através da união dos seus elementos formadores, construir o mais simples deles em laboratório. Não é verdade? A gente pegar todos os elementos que compõem um corpo físico, animado, um ser vivente? Não é? A gente não consegue juntar tudo isso e formar um ser vivo. Por quê? Falta o elemento vital. Continuando. Seria necessário unir tais elementos ao fluido vital, a fim de animá-los e fornecer-lhes vitalidade, personalidade, pois esse fluido ainda sofre variações em essência e quantidade, segundo as espécies a que animaliza. Observe-se, portanto, seres de uma mesma espécie, com maior saturação fluídica, enquanto outros se mostram mais apáticos, em virtude de a deficiente cota fluídica em movimento pelos órgãos, não permitir uma aceleração típica do dinamismo gerador da vida saudável. O fluido vital impregna todas as células do organismo, no que provoca os estímulos mantenedores de suas atividades, sendo que tal dinamismo orgânico responde pela atividade do fluido, em interdependência semelhante à de um móvel onde o combustível seja o fluido. Sem combustível, o móvel é inútil. Sem as peças vitais do motor em ordem, de nada vale o combustível. Não é, meus amigos? Um automóvel sem combustível não é nada, é um traste, é um objeto sem, entre aspas, vida. Então, o fluido vital equivale ao combustível que os seres vivos consomem. Seguindo, durante a vida, o funcionamento orgânico oculta o desprendimento do fluido vital, que vem a ser reduzido frente ao desgaste ao que se submete o corpo em atividade, em função do tempo. No entanto, a quantidade de fluido vital pode ser renovada, em parte, pela absorção de elementos que o contenham, tais como os alimentos orgânicos e minerais, o ar, a ação da prece como fonte receptiva, transmissão de um indivíduo para o outro, quando esses se identificam fluidicamente, tal como ocorre nos tipos sanguíneos. Digo eu, Enia, leitora, só recebemos e doamos fluidos compatíveis com os nossos. É falsa a ideia de que alguém tenha nos passado más energias, pois só absorvemos energias compatíveis com as nossas. Isso é importantíssimo, meus amigos, porque a gente ouve constantemente esses comentários. Fulano tem uma energia péssima, impregnou a mim, impregnou o ambiente, isso não acontece. Porque a pessoa só absorve energias compatíveis com as suas mesmas. E se nós ficamos mal, ficamos pior do que já estávamos, pelo contato com alguém, é porque a nossa energia é idêntica a dessa pessoa. Certo? Muita atenção agora quando comentarem esse assunto, porque já aprendemos, não é? Continuando. Ocorre que sempre chega o momento em que os órgãos, pelo esgotamento imposto pelo uso, não conseguem manter a palpitação da vida. É então que pela incapacidade de reter fluido vital, a morte é inevitável. Em alguns casos, quando o fluido vital se torna reduzido pela deficiência orgânica, para que seja prolongada a vida na matéria, o complexo espírito-perispírito é levado a laboratórios do invisível, onde lhe é aplicada a técnica de sobrevida. Esta consiste em transfusão de fluido vital, alongando a vida na matéria em determinado número de anos necessário à complementação de importantes tarefas. Digo eu, mais uma vez, a leitora. Vimos exemplos dessa possibilidade no estudo da série André Luiz. Em alguns momentos, a pessoa que já estava se sentindo morrer, por uma razão importante, vital, ela recebe uma carga a mais de fluido vital, para que ela fique no planeta mais um tempo e possa concluir a tarefa a que estava destinada. Certo? Agora, muito importante, não vamos nós agora contar com isso, que quem de nós tem uma tarefa espiritualmente tão importante? Somos raros, não é? Então, vamos cumprir o nosso papel, o papel, a missão, a tarefa que viemos cumprir em nossas vidas. Continuando. Mas esse fato é antes excepcional que comum. Essa operação pode ser repetida, mas chega ao ponto em que os órgãos exauridos, em seu tempo útil, não mais assimilam o combustível que os movimentam. É a hora da transferência desse espírito para o domicílio espiritual. Vemos que os textos já estão se aproximando do interesse comum. Não é? Estamos já falando. sobre o espírito, o perispírito, as nossas possibilidades de vida. espero vocês no nosso próximo capítulo e espero que vocês venham também comentando sobre tudo isso, porque os comentários ajudam no entendimento. Abraços e até breve. E até breve.